Fala pessoal beleza? Hoje vou estar trazendo aí um vídeo especial, vou estar falando a respeito de quanto um soldado fuzileiro naval ganha e quais são os seus benefícios. Desde já quero deixar claro aí que eu vou falar a respeito da minha experiência e que isso varia muito de quartel para quartel, de batalhão que você serve. Mas vou falar no bruto, assim, o mínimo que todos recebem. Se a gente colocar aqui no Google, soldo marinha, a gente vai encontrar aqui a tabela de soldo. Isso aqui é disponibilizado para qualquer pessoa, está disponível para qualquer um que quiser acessar. Então você mesmo aí pode consultar. Vamos lá, janeiro, a partir de 1º de janeiro de 2019. Vamos lá. Aqui são os oficiais generais, oficiais superiores, oficiais intermediários. Vamos lá, praças especiais, a gente... É aqui, ó. Demais praças. Vamos lá. Tem esse aqui, ó. Soldado fuzileiro naval, porém esse aqui é especializado. Não é esse não. O nosso é esse aqui, ó. Marinheiro ou soldado fuzileiro naval não especializado. A gente vai estar ganhando um soldo disso daqui, ó. 1.560. O que significa soldo? É o salário bruto, sem os adicionais. É como se você fosse pegar um saldo e subtrair todos os adicionais que você ganha por fora. Esse aqui é o soldo, é o bruto. Então, vamos lá. 1.560 é o soldo que a gente tá recebendo hoje, em 2019. 2018, você pode ver aqui, ó. Era 1.478, então teve um aumento de quase 100 reais. Mas a gente tá em 2019. Vamos lá, vamos lá. 2019. 1.560 reais. É o que a gente recebe de soldo. Vamos lá. Deixa eu abrir a calculadora aqui pra explicar melhor pra vocês. A gente ganha... É... Comum, a gente ganha dois adicionais. Que é o adicional militar, que hoje tá 202,80 centavos. 202,80 centavos. Que se a gente dividir isso daqui pelo soldo, que é 1.560. A gente vai ter mais ou menos isso aí. Se a gente multiplicar aqui por 100, a gente vai ter mais ou menos 13% de acréscimo desse adicional militar. Agora, a gente também recebe outro adicional, que é muito conhecido, que é chamado adicional habilitação, que é 187,20 centavos. Que se a gente pegar aqui e dividir pelo soldo, a gente vai ter mais ou menos o quê? Se multiplicar por 100, a gente vai achar a porcentagem. Vai ser mais ou menos 12% do seu soldo. Tudo que a gente vai calcular vai ser baseado nesse soldo de 1.560 reais. Aí o que acontece, 12% mais 13%, a gente recebe mais ou menos 25% a mais do que esse soldo aqui, que ele indica aqui nesse canto aqui, nesse site. Que a marinha disponibiliza pra gente. Então, vamos lá? Vai ser mais ou menos 1.560 reais vezes 15%. 15% não, foi mal. Vezes 25%. A gente vai ter 390 a mais. Que se a gente somar isso aqui com o soldo, se a gente somar isso aqui com o soldo... Eita, embunanou foi tudo aqui, peraí, viu? Vamos lá, 390. Se a gente somar isso aqui com o soldo de 1.560 reais, a gente vai tirar mais ou menos 1.950 reais por mês. Isso daí eu tô falando o bruto. Pra quem não ganha os outros adicionais que eu vou estar mencionando. Mas no bruto, todos os soldados fuzileiros navais recém-formados, até a graduação de cabo, recebe isso daí. 1.950 reais. Quase 2.000 reais. Aí vamos lá, vamos falar dos outros benefícios. 1.950 reais. 1.950 reais por mês, a 550 reais. Dependendo de onde você mora. Caso você more no quartel, você não vai pagar taxa nenhuma por isso. Porém, você não vai receber o adicional vale-transporte, porque você não precisa de um transporte pra se locomover pro quartel. Então, automaticamente você perde esse adicional aí. Mas você que mora fora do quartel, você vai ganhar esse adicional habilitação aí. Beleza? Aí vamos lá. Os adicionais que todos os militares também ganham, só que não são todos os meses, né? Não é um adicional fixo, assim, mensal. É um adicional que você ganha ao decorrer do tempo, dos meses. Que o primeiro que eu quero falar é o adicional natalino. Quando é que a gente ganha esse adicional natalino e o que é esse adicional natalino? O adicional natalino, ele é praticamente o décimo terceiro salário, né? Décimo terceiro. Que o nosso é chamado de adicional natalino. A gente ganha metade dele no meio do ano e metade dele no final do ano. O adicional natalino equivale a um soldo de mil quinhentos e sessenta reais. Ou seja, é um salário a mais que você ganha, igualando praticamente com o décimo terceiro. A gente também ganha adicional de férias. Esse adicional de férias, como o nome já diz, você vai ganhar quando você entrar de férias. Fica em torno de mil a mil e duzentos reais. Esse adicional de férias que a gente ganha quando for entrar de férias. A gente também ganha... A gente também... Outro benefício que a gente tem como soldado é o seguinte. A gente pode usar o hospital quando quiser, porém a gente vai pagar uma taxa por mês. Que essa taxa, você usando o hospital ou não, você vai ter que pagar. Que é a taxa do FUSMA. É em torno de trinta e cinco a sessenta reais. Varia muito. E se você usar o hospital, você vai pagar um dinheirinho a mais. Se você não usar, vai pagar os trinta e cinco reais. E o bom disso, é porque você pode colocar sua mãe como dependente, seu irmão, sua esposa, como dependente do hospital. Ou seja, em toda a região do Brasil, onde tiver hospital naval, você ou seu dependente pode estar usando. Se caso, o seu dependente for cadastrado. Pode estar usando em todo o Brasil quando precisar. É como se fosse um hospital particular. Então, isso é muito bom. É uma vantagem muito boa. Muito interessante. E muita gente se beneficia nisso daí. Outra coisa que é muito boa também que a gente tem é convênio com faculdades. Ou seja, algumas faculdades tem convênio com a marinha. Então, você tem desconto nos cursos da faculdade. Tem faculdade que oferece até cinquenta por cento do valor da bolsa. Que você ganha cinquenta por cento de bolsa. Só por ser militar da marinha. Então, uma faculdade, por exemplo, de engenharia. Que está em torno de novecentos a mil reais aí, dependendo da faculdade. Você pode conseguir até por quinhentos a quatrocentos e cinquenta por mês. Então, é isso aí. É uma coisa também muito boa. Esse convênio da faculdade aí que muita gente também usa muito. E outro também muito interessante é o convênio de clubes. Ou seja, tem clubes que tem convênio com a marinha. Então, esses clubes, esses convênios você pode estar usando. Esses clubes pagando também uma taxa mínima. Bem pequenininha. Eu acho que uns cinquenta reais por mês. Você pode usufruir aí desse clube. Com piscina, campo de futebol, isso tudo. E levar também sua família. E você também ganha alguns adicionais. Que é em questão de quando você vai fazer manobras. Ou quando você está fazendo alguma missão real. Ou seja, qual é a missão real que a gente costuma fazer? No Rio de Janeiro tem muito GLO. O que significa GLO? Significa garantia da lei e da ordem. Quando tudo está pegando lá, os fuzileiros vão garantir a lei e a ordem. Então, para cada dia. Cada dia. Isso é diário. Cada dia que você vai fazer GLO. Geralmente quem faz isso daí é no Rio de Janeiro. Você vai ganhar dois por cento do seu soldo. Ou seja, se a gente vier na calculadora de novo aqui. Vamos lá. Mil quinhentos e sessenta vezes dois por cento. A gente vai ter mais ou menos aqui trinta e um reais e vinte centavos no dia. Se você passar cinco dias fazendo GLO. É só multiplicar por cinco aqui. Se você passar... Vamos botar trinta e um reais. Por cinco dias você vai ganhar aproximadamente cento e cinquenta e cinco reais. Então é isso aí, cara. É um adicional também muito bom. Que você ganha fazendo GLO. Que é missão real. No Rio de Janeiro. Geralmente é no Rio de Janeiro. Nos outros batalhões você não vai receber esses adicionais. Vai. Mas você vai receber como manobras. O que são manobras? São adestramentos que todos os militares do quartel podem fazer. Ou seja, vai ter um adestramento com uma quantidade X do quartel. Vai pedir os voluntários. Se você for chamado, se você for voluntário e for escolhido. Você vai ficar, por exemplo, três dias, uma semana fazendo esse adestramento. Em diversos cantos. Tem diversos cantos do Brasil que você faz esse adestramento. Então por dia você vai estar tirando dois por cento do seu salário. Que é o seu soldo. E isso vai somando, somando, somando. E aí você vai fazendo seu dinheirinho no final do mês. Tira um dinheiro bom. Então, creio que é isso. Deve ter mais adicionais. Mas o que eu mais ouço falar. O mais comum. Que é mais comentado. O que eu vejo meus amigos pegar. São esses. E eu faltei falar um que também é muito importante. Você que tem filho. Você pode ganhar um adicional. É a questão do adicionar o filho. Que você ganha aproximadamente os 300 reais por filho que você tem. Que é pra ajudar a colocar seu filho num colégio. Enfim. Pra você... É um adicional que você pode gastar com seu filho. 300 reais pra cada filho que você tiver. Então... São muitos benefícios. É... É um salário considerável. Principalmente pra quem... Não tem nada na vida. Principalmente pra quem tá sem emprego. Pra início tá bom, cara. Principalmente pra quem não tem nada, né. Mas é critério de cada um. Você tem sua opinião. Essa é a minha opinião. E essas daí eu falei de alguns adicionais. E do salário bruto que todos os fuzileiros navais recebem em comum. Valeu. Espero ter ajudado vocês aí. E... Tamo junto. Valeu.